Olá pessoal, sejam bem-vindos. É hora de falar de esportes aqui na nossa programação. E o papo de hoje é sobre Copa do Mundo de Futebol Feminina. A competição começa no próximo dia 20 de julho e a gente tem a expectativa lá no alto. Última Copa do Mundo da Rainha Marta. E aí, o Brasil chega forte para essa competição. A gente vai falar sobre esses e outros assuntos com a jornalista e narradora esportiva Renata Villasboas. Ela também vai destacar outros favoritos, times que devem rivalizar com o Brasil. Vamos ver se a gente consegue levar para casa esse caneco. Seja bem-vinda, Renata! Muito obrigado, viu, pelo convite. Agradeço demais mesmo. Muito obrigado. Renata, nada melhor do que ter alguém com conhecimento de causa para abordar a Copa do Mundo feminina que vai acontecer na Austrália. Começa no dia 20 e a gente tem grandes expectativas para essa Copa do Mundo, não é verdade? Quem você acredita que chega como grande favorita a essa Copa do Mundo? Ah, sem dúvida, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, com certeza. O que você pode comentar a respeito da equipe norte-americana? Quais são os principais destaques, Renata? Alex Morgan, Rapino. Então, eu acho que ela também vai ser a última Copa dela. Então, eu acho que ela vai querer dar o sangue nessa Copa. Mas nós temos Marta, não é mesmo? Com todo respeito, né? Mas eu acho que a Marta aí... Grande Marta, né? É verdade. No nosso Brasil, a gente tem que puxar mais para o nosso lado, né? É verdade. Renata, a gente vai falar do Brasil, sim. A gente vai deixar essa cerejinha do bolo para o fim do programa. Porque eu quero explorar realmente os principais destaques e os favoritos. Dá um raio-x, um panorama rapidinho dessa Copa do Mundo. Uma outra equipe também muito bem qualificada e que vem diferenciada pela vitória na última Euro é a Inglaterra. O que você pode falar para a gente sobre a seleção inglesa? É uma equipe fortíssima, né? E deu trabalho aí para a gente também, né? Em alguns jogos. E acredito que também surge como um outro time também que pode levar essa taça aí. Você destaca algum grupo, coloca algum grupo aí como chamado grupo da morte? A gente fala muito em relação à divisão de grupos, principalmente na Copa do Mundo masculina, quando algumas seleções fortes acabam se cruzando desde a fase eliminatória. Tem algum grupo que, se não for da morte, pelo menos é o grupo mais difícil? Para mim é um grupo E, onde tem Estados Unidos, Holanda, né? Uma seleção forte, né? Também é um grupo mais fácil assim, né? Que eu achei, entre aspas, é o grupo C da Costa Rica. Mas para mim o grupo da morte é o grupo E dos Estados Unidos. Agora, ao contrário, qual grupo você acha que é a grande baba? Quem vai se classificar com vantagem aí, com pé nas costas? E que pegou aquele grupo realmente bastante tranquilo, digamos assim? A Suíça pegou um grupo mais fácil, o grupo A ali, né? Com todo respeito aos outros times, mas eu acho que a Suíça se deu bem aí no grupo A, né? Então, eu acho que a Suíça vai, com certeza, passar para a próxima fase aí facilmente. Vamos falar de outras forças também, Renata, que são importantes destacar. Forças tradicionais no futebol feminino, por exemplo. Agora, nós tivemos um excelente desempenho em últimos confrontos amistosos, na preparação, na reta final. O Brasil foi muito bem, principalmente com a Alemanha. Fala dessa Alemanha, como é que chega essa Alemanha para o Mundial da Austrália? Ah, chega forte, né? Acredito que chega forte. Está junto no grupo ali com a Colômbia, Coreia do Sul, Marrocos, né? Eu acredito que chega forte, sim, e vai dar trabalho. Vai dar trabalho e também acredito que passa também fácil para a próxima fase. A gente estava falando de grupos aqui, Renata, e me ocorreu aqui, dando uma olhada, Grupo G. O Grupo G é um grupo que, se não é um grupo da morte, é um grupo que pode ter disputas aí abertas, né? Afinal de contas, você tem a Suécia, que durante muito tempo despontou no futebol feminino, os países da Escandinávia. A Itália, que é um país com tradição no futebol, uma potência europeia. E a Argentina, atual campeã mundial, não masculino, mas que naturalmente a cultura do futebol está enraizada no povo argentino. Aí tem a África do Sul ali de contrapeso, que é para todo mundo fazer os três pontos. Você tem como falar um pouquinho desse Grupo G? É um Grupo G, é um grupo fácil, na minha visão, para a seleção Itália. Para mim, eu acho que é o time mais pronto. A Argentina, ok, né? É um time também que eu acho que cresce, né? Só que eu acho que a seleção ali, que eu acho que vai se dar bem, acredito que seja essa mesmo, entendeu? A Itália. Suécia é bem forte também, mas eu acredito, Itália, eu acredito que seja um pouco mais forte que a seleção da Suécia, na minha visão. Vamos falar de Brasil, Renata. Todo mundo quer saber. Última Copa do Mundo de Marta. Marta tem... De qual maneira a Marta vai contribuir para a campanha da seleção brasileira? Ela vai continuar sendo o grande destaque? Ou você vê que hoje ela está amparada por mais jogadoras jovens, etc., que podem dar um apoio para que a Marta tenha um bom desempenho? Ah, eu acho que tem, sim. Tem a Bia, né? A Debinha, né? Para mim, eu acho que é também uma peça-chave do nosso time. Falando de goleira e convocação da seleção brasileira, para dar um toque de polêmica aqui no nosso bate-papo. Essa posição talvez tenha sido a mais criticada na lista final da Pia. Porque, depois de muito tempo, retornou para a lista de convocação, a lista definitiva, a Bárbara, que atualmente está no Flamengo, já com muitos anos de seleção brasileira, já participou de algumas Copas do Mundo, e que, infelizmente, não tem um bom desempenho, não vem desempenhando aí boas partidas, inclusive na eliminação do Flamengo no Brasileiro. Foi muito mal. Como é que você classifica essa convocação da Bárbara? E o que você acha que a Pia pensou para chamar a Bárbara para esse grupo? Eu acho que os anos que ela tem, né? Que isso pesou na hora, né? A experiência dela. Porque merecimento... Eu também acho que não era a hora dela ir. Não tenho nada contra ela, imagina. Mas eu acredito que tinha outras peças aí para a Pia levar, que eu acho que está... No caso, eu acho que está um pouco mais acima do que ela. O que a gente pode esperar? O Brasil vem forte? Tem condições de disputar esse Mundial? Ou o Brasil vai ser um mero coadjuvante? Ah, chega forte. Chega forte, sim. Vou torcer muito. Os jogos são bem cedo, né? Começa sete horas da manhã, oito horas da manhã. Mas acredito que esse apoio aí nosso, mesmo sendo de longe, né? Acho que as meninas conseguem, sim, chegar. E vamos torcer. Eu acredito que o Brasil chegue, sim, até o último jogo. Já o Brasil entra em campo no dia 24, contra o Panamá, oito da manhã. Que a gente possa sair aí com um belíssimo resultado para dar confiança para as meninas. Que a Pia consiga ajustar as peças em campo. Que a gente possa, sim, lutar para o título mundial, Renata. Muito obrigado pela sua participação aqui no Boletim Esportes. Eu que agradeço. E vamos, Brasil, para cima delas. É isso aí. Eu fico por aqui. Volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. E continue ligado na nossa programação. Acompanhe também o nosso conteúdo no YouTube. Grande abraço e um bom fim de semana. E aí E aí